Abertura Faço tudo pra te agradar Teu sonho é comigo Encontro dentro do teu olhar Ah, 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 ah Uh, uh, uh E esse tempo, essas horas que eu fiz em tudo, também Tudo que nos faz amar, não tem som Faço tudo pra te agradar, não tem som Porque no mundo não amar, não tem som Não amar, não tem som Não amar Com o mundo desesperado numa democracia Parece até que posso pontuar Às vezes as condições mostram pra maria Pra ver o tempo passar Tempo decente Faço tudo pra te agradar Teu sonho é comigo Encontro dentro do teu olhar Ah, 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 ah Uh, uh, uh E esse tempo, essas horas que eu fiz em tudo, também Tudo que nos faz amar Tudo que nos faz amar, não tem som Não tem som Sonhos longe de uma guia Perdendo teu passado Ah, 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 ah Tempo presente Ah, 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 ah Faço tudo pra te agradar Ah, 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 ah Sonho é comigo Ah, 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 ah Encontro dentro do teu olhar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uh, uh, uh Tempo presente Sou tudo pra te agradar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh